Música Boa noite a você ligado na Web TV São Caetano, estamos chegando com Azulão na TV. Boa noite a você ligado também pelo site da D São Caetano. Lembrando que nosso programa fica por toda semana de quarta-feira, na quinta na verdade a gente posta o programa e fica até a próxima quarta-feira quando fazemos o programa ao vivo aqui pela Web TV São Caetano. Hoje voltando em 2014, graças a Deus saí do hospital, já estou bem e voltando agora com Azulão na TV. Boa noite Miguel Fortunato. Boa noite Rodrigo, um grande abraço aos amigos torcedores do São Caetano e a todos que querem saber também sobre as notícias do AD São Caetano, jornalistas, adversários, todo mundo que se interessa por futebol. E feliz porque você finalmente saiu do DM, janeiro foi um mês complicado. Uma meningite chata, mas graças a Deus já estou curado, estou aqui em 2014, 100% para voltar aqui com o Azulão na TV. Você não tem essa história de pré-temporada, de ter que se adaptar, ganhar ritmo não, né? Não, não tem essa coisa, já chegou, já está 100% o programa. Hoje a gente teria a participação do Eduardo Gonçalves, judoca, da AD São Caetano, até 90 quilos, mas ele infelizmente teve um probleminha e não pôde vir participar, né Miguel? É, o Dudu que é uma grande figura, além de uma grande figura humana, grande parceiro da gente, o Dudu ele é uma grande promessa, né, do judô, do São Caetano, né, tem o trio de promessas que a gente sempre fala, que podem estar, tem muita chance de representar o Brasil em 2016, que é o Dudu, a Samanta e o Rafa Guzacarini. O Dudu ele estava fora do Brasil na semana passada e treinou com a seleção russa, com a seleção japonesa, fez um baita de um intercâmbio, está se preparando para os Grand Prix que vêm aí, em Paris, na Alemanha também, então o Dudu infelizmente não vai poder bater esse papo com a gente, teve um probleminha de última hora, ele disse que nas próximas semanas, quando a gente chamar de novo, ele vai estar aqui para participar com o torcedor do São Caetano, para quem gosta do judô do São Caetano, afinal de contas, o berço do judô é aqui ao São Caetano, a gente dá todo o espaço possível, porque hoje, né, doa quem doer, hoje é a modalidade que brilha no São Caetano, né, o São Caetano no futebol está se estruturando para voltar a brilhar, para voltar a galgar os caminhos que já galgou, o judô está num nível muito alto, então a gente dá todo o espaço possível. Com certeza não faltará oportunidade para o Dudu estar aqui conosco. Agora mudando de judô para futebol, São Caetano conseguiu a primeira vitória no último sábado, 1x0 contra o Guaratinguetá, foi aquela vitória na raça, né, aos 46 do segundo tempo. Foi uma vitória para dar confiança, eu acredito assim, não acredito que o torcedor tenha se entusiasmado com a vitória para o 1x0 sobre o Guaratinguetá, que é uma equipe que não é de se encher os olhos, que quase foi vendida, né, no começo do ano, permaneceu, não vem com grandes perspectivas, pelo menos teoricamente, mas o São Caetano precisava vencer, depois de dois tropeços em dois jogos, que quem assistiu o jogo sabe que não foi inferior ao adversário, tanto lá em Itapira como contra o Batatais, tomou um gol de falta, que a barreira abriu, mas enfim, veio a primeira vitória, veio a confiança, e mesmo sendo no final do jogo, e a tendência agora é o time ter mais tranquilidade para ir para o seu ritmo, para o Xavier ver as peças que vai utilizar, sempre com vitória, não só para o São Caetano, como para qualquer time, Rodrigo, a tranquilidade vem ficar mais fácil de se trabalhar, então acredito que a partir de agora, São Caetano, haja, aconteça o que acontecer hoje, não importa o que acontecer hoje lá contra o Guarani, o jogo é daqui a pouco, eu acredito que o São Caetano está no caminho de ter tranquilidade agora, depois dessa primeira vitória, e encontrar o seu caminho para tentar subir na Série A2. É, lembrando que o São Caetano disputou a Série B no ano passado, e a maioria dos times que estão disputando essa Série A2, está treinando há muito tempo, né Miguel? Tem a parte física também que faz diferença nessas primeiras rodadas. Ah, isso faz total diferença, não só, não só para o São Caetano, né? O próprio Guaratinguetá, apesar de ter desmanchado o time, né? Ficou pouco tempo de férias, o Guarani disputou a Série C, então essas equipes, o Barueri disputou a Série C, essas equipes, elas sofrem um pouco em relação às outras, né? Portanto, acho que o São Caetano precisa ainda ganhar um ritmo físico, porque no segundo tempo os adversários, eles já estão 100% do físico deles. Isso não acontece só com o São Caetano, com os times grandes no Campeonato Paulista da Série A1, a gente vê isso, né? Às vezes no segundo tempo falta um pouco de perna ainda, muitos jogadores do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, muitas vezes do São Paulo reclamam disso, então é ter calma também, ter tranquilidade, não dá para reclamar disso na décima rodada, né? Mas nas três, quatro primeiras rodadas isso fica iminente. Essa diferença de times de um patamar abaixo para times de patamar nacional, isso faz toda a diferença nesse começo. Com certeza faz toda a diferença e tem reforço chegando, foi apresentado ontem lá na de São Caetano, na segunda-feira, na verdade, segunda-feira foi apresentado o Cássio, vamos acompanhar a ficha do Cássio, para a gente falar um pouquinho sobre esse reforço do São Caetano, o pessoal está colocando aí a ficha do novo atacante do Azulão, Cássio Vargas Barbosa, nasceu em Porto Alegre, ele tem trinta anos, um metro e oitenta e seis, principais clubes, o Juventude, também... Ó, coloca de novo a ficha do Cássio. Coloca pra gente aí. Ó, vou te ajudar aqui, Rodrigo, como eu fiz a ficha, para não te pegar desprevenido. O Nacional de Portugal. De dois mil a dois mil e dois ele jogou no Juventude, são os principais clubes, né? Que ele atuou, ele atuou em mais. O Nacional de Portugal de dois mil e seis a dois mil e oito, nesse período ele foi emprestado para algumas equipes, foi emprestado para o Betim, que hoje é o Ipatinga, hoje é o Betim, também para o CSKA Sofia da Bulgária. De dois mil e oito a dois mil e dez foi o melhor momento da carreira dele, pela União Leiria, fez muitos gols. Aí, de dois mil e dez a dois mil e doze, ele foi para o Rapid Bucaresti, na Romênia. Depois ele foi, jogou na Coreia do Sul, jogou no Etfak, que é uma equipe que cresce na Arábia Saudita, e a última participação foi no Limassol do Chipre. Veio do Chipre, o Cássio, né? Disputou partidas de Europa League, ele nos falou que jogou contra o PSV em Dove, tem uma grande experiência de futebol europeu, o centroavante, Cássio, né? E isso ajuda muito, né? Um jogador que vem de experiência, disputou campeonato em tudo que é lugar, na Romênia, na Arábia, na Coreia, em Portugal. É um jogador que está acostumado com tudo que é tipo de pressão, com tudo que é tipo de campeonato. Então, um jogador desse, na Série A2, talvez se adapte rápido, porque ele passou por lugares de climas diferentes, culturas diferentes. Não dá para comparar a cultura da Arábia Saudita com a cultura da Romênia. É uma coisa com a cultura de Portugal, da Bulgária. São coisas diferentes. Então, é um cara que se adapta ao clima em qualquer lugar. Aqui no Brasil, jogou em Minas, jogou em Alagoas, jogou no Rio Grande do Sul. Ele disse que a grande dificuldade de adaptação é o fuso horário, porque o fuso horário muda muito de um lugar para o outro. Ele estava lá no Chipre, que é coladinho na Grécia, então são muitas horas de diferença, muitas horas a mais que aqui. Então, isso faz diferença para ele. Ele falou que ele está com um pouco de dificuldade de se adaptar e também o calor, né? A gente que mora aqui, nós moramos aqui, estamos acostumados com o clima brasileiro, já sentimos o calor que está aqui. Imagina o Cássio. Ele disse que chegou no Rio de Janeiro e estava muito calor, mas ele falou, normal, Rio de Janeiro, tudo bem. Aí ele foi para Porto Alegre, que é a terra dele. Ele falou, lá em Porto Alegre, tranquilo. Chegou lá, ele falou que estava muito pior, né? Que o pessoal está chamando de Forno Alegre lá, porque está muito quente. Que ele falou que aqui em São Paulo está melhorzinho, apesar de estar muito calor. Talvez esse seja o problema para o Cássio. Cássio que pode estrear hoje já, pela equipe do São Caetano. Está relacionado para a partida. Está relacionado. Não deve começar entre os titulares, né? Apesar do Jael não jogar, porque o Jael não está em condição de jogo, o Jael está de que indo a melhor forma física. Ele tem o Marcelo Suárez e o Jackson como aí, digamos assim, adversários por essa... concorrentes por essa vaga, né? De centro-avante. Mas não podemos descartar a escalação desde o início também, né? Provavelmente não. A gente tem a escalação para dar no final do programa. O torcedor de São Caetano fica ligado. O jogo vai ser uma hora depois, mais ou menos, 50 minutos depois que o programa acabar. A gente tem a escalação para dar no final do programa. Mas o Cássio, eu acho que deve entrar. Pelo que o Nedo Xavier disse, insinuou, eu acho que o Cássio deve entrar sim, porque ele tem condição de jogo. Porque a temporada na Europa, Rodrigo, ela é disputada de agosto, setembro até maio. Então, ele vinha jogando, só parou ali naquela paradinha de Natal, de Ano Novo, que só na Inglaterra tem jogo, o resto do mundo paga. Aí em janeiro já voltou a treinar, normal, então está bem fisicamente, está pronto para o jogo. Não precisa perder peso, não precisa ganhar ritmo, nada. Já está pronto para o jogo, pode ser utilizado quando o Nedo Xavier assim bem quiser. Então vamos ouvir o novo reforço do São Caetano, falando sobre suas características. Solta para a gente aí. A minha característica é o central, o antinato, como se fala aqui no Brasil, é o número 9. Eu sou um cara que realmente é o mais cobrado, é o jogador que a cobrança do gol é toda hora. Mas eu sou um jogador finalizador, eu sou um jogador que jogo dentro da área e com características, cada uma com suas características diferentes, mas vem aqui também para agregar com algo a mais. É um jogador com essas características que ele acabou de falar, cada vez mais difícil de se achar no futebol brasileiro, né Miguel? Olha, eu vou ser sincero, Rodrigo. Não pude acompanhar jogos ao vivo na íntegra do Cássio, até porque ele jogou em equipes que a gente pouco vê, né? Ele não jogou em equipes que aparecem muito, né? O Lima Sol, União Leiria, parece pouquinho, raramente aparece para um jogo na íntegra exibido no Brasil. Mas, apesar de não ter visto, eu vi vários vídeos do Cássio, vídeos de partidas dele assim que ele foi contratado. O que deu para ver é que ele é esse cara mesmo, lá dentro da área, fica ali no meio dos dois zagueiros e fica se posicionando para tentar fazer gols. A maioria dos gols que o Cássio faz é aquele que o centroavante vem de trás e cabeceia com velocidade. Não é aquele cara que fica estático, fica que nem um poste dentro da área. Ele se posiciona, vai encontrando a brecha ali entre os zagueiros e aí quando vem o cruzamento ou rasteiro ou pelo alto, ele procura finalizar. Muitos gols de cruzamento ele faz e isso é importante, né? A gente tem o Jael, que é um jogador de muita qualidade, assim que tiver 100%, é um jogador que tem tudo para arrebentar nessa Série A2, porque na Série B, que é um campeonato de nível técnico maior, bem maior, o Jael estava fazendo muitos gols, aí teve uma ruptura de ligamento. Só quem teve ruptura de ligamento, o nosso colega Marcelo teve problema de joelho, né? Ele fala que é complicado. Eu, felizmente, ainda não tive, você também não. Mas quem teve ruptura de ligamento sabe que é complicado, o Danielzinho está se esforçando muito para voltar. Então, tem que ter calma com o Jael. Mas quando ele tiver 100%, já é uma grande opção. E você ter o Cássio ou para começar jogando ou para entrar quando o jogo estiver apertado, se precisar fazer gols, ali quando o time cruza a bola na área, eu acho que é uma excelente opção. Eu acho que o São Caetano foi contratar um jogador que não é conhecido do grande público aqui, não só no ABC como no Brasil, mas eu acho que foi uma boa opção. Vamos esperar para ver se ele rende dentro de campo. Mas eu achei que foi uma ótima contratação. Então, vamos ouvir o Cássio falando a respeito da condição física dele. Solta para a gente. O campeonato lá na Europa, ele está em andamento. Em dezembro ele tem a paragem de Natal e Ano Novo. E nesse tempo eu parei. Retornamos aos treinamentos nas primeiras semanas de janeiro. Continuei trabalhando e vinha treinando. E creio que estou preparado para qualquer momento, na hora que o clube, que o professor estiver a disposição, eu estou a disposição do clube. Bacana, esse o Cássio, então, problema físico não tem. Ele pode jogar tranquilamente porque vinha jogando já até o final do ano antes do Natal, né, Miguel? É um jogador que chega para, não para fechar os reforços, viu, Rodrigo? O que a gente percebe é o seguinte, o técnico André do Xavier, ele disse que se for preciso buscar mais jogadores, se ele achar que precisa completar o time com alguma posição, isso vai acontecer. Ele vai completar o time com alguma posição, ele vai contratar algum jogador a mais, mas os reforços, esperamos, os reforços que vieram, os nove, né, agora com a chegada do Cássio foram nove, que eles rendam, né, o Gustavo Henrique, que era chamado de Gustavo Goiano, agora o São Caetano coloca o como Gustavo Henrique, veio, já teve a sua oportunidade, já o Cleiton está se firmando bem na zaga dos reforços, parece que ele está indo muito bem, o Wesley fez o gol da vitória, agora tem o Cássio, tem mais o Bruno Lamas, o Norton, o Rafael para jogar, tem o Paulo Fernando também, esperamos que todos os reforços consigam se dar bem, né, é que o time que ficou é uma base com jogadores de nome, né, então fica difícil todo mundo ter uma chance de uma vez, porque o São Caetano optou, porque às vezes um time cai, o que o presidente pensa? Vamos trocar todo mundo e trazer todo mundo. São Caetano optou em manter uma base e colocar jogadores novos em posições pontuais, então todos os reforços devem ter oportunidade, mas tem que ter calma, vamos ver se o Cássio vai ter a dele hoje. Uma rápida parada aqui no Azulão na TV, daqui a pouco voltamos para falar do jogo entre Guarani e São Caetano, que acontece daqui a pouco às oito e meia da noite lá em Bragança Paulista, daqui a pouco a gente volta. Não sei se você me conhece, sou Lopes, artigero de 17 de Virigui, Bicho, topei da vida, porque eu te fiz o Lusco mais bonito do Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrón. Não destaque? Não. O que interessa é destaque. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio, mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Estamos de volta com o Azulão na TV. Antes de falarmos sobre o jogo de hoje contra o Guarani, a gente tem uma sonora do Wagner Carioca falando sobre a vitória contra o Guaratinguetá, né, Miguel? Foi muito importante pra gente. Sim, com certeza. Porque, como eu disse, né, precisava dessa vitória. Parece que tirou o peso. E o Wagner Carioca, que era pra ele falar como autor do gol, né? Só que o Gisiel, goleiro do Guaratinguetá, foi buscar na gaveta. Aí o Wesley tava lá no lugar certo e não era certo no rebote. Vamos acompanhar, então, o Wagner Carioca falando sobre essa vitória do São Caetano diante do Guaratinguetá. E hoje tem o Guarani, o adversário tradicionalíssimo do futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro em 78. Não vive um bom momento também, assim como o São Caetano. Mas é um jogo importante pro São Caetano engrenar na competição, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque é contra o adversário tradicional, na minha opinião. São as duas equipes mais tradicionais dessa competição. Apesar do São Caetano ser um time novo, né? Mas são as duas equipes que alçaram voos mais altos, né? Porque o Guarani foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro e vice-campeão brasileiro. Outra oportunidade. E o São Caetano foi vice-campeão brasileiro em duas oportunidades. Então, a final de Libertadores, né? Nenhum outro time paulista chegou perto, tirando os quatro grandes, de uma final de Libertadores. Então, acho que são duas equipes tradicionalíssimas. É um jogo com um peso muito grande. E as duas começaram, Claudio e Kant, nesse começo, não começaram bem. Não começaram como equipes favoritas que disparam na tabela. São equipes que precisam se arrumar. O São Caetano tem uma condição financeira, hoje, muito melhor que a do Guarani. O São Caetano paga em dia, sempre. Isso todos os jogadores falam. É o time que... É a moda falar no São Caetano. Todo dia cinco tá na conta, né? Os jogadores têm essa segurança, por isso que muita gente quer jogar aqui. O Guarani é o contrário, né? Já é um outro clima, uma outra vida. O Guarani luta para pagar salários, muitas vezes. Então, é um time que precisa de apoio, precisa encontrar o seu caminho de novo, na sua saúde financeira. E é muito importante para o Guarani retornar a Série A1 nesse aspecto, né? O São Caetano, pelo aspecto moral, principalmente. Mas o Guarani, para ganhar uma sobrevida, é para voltar a ser um time com uma saúde financeira legal. Então, cada jogo é importante. Esse jogo vai ser fundamental. Eu acho que o São Caetano precisa entrar, principalmente, para não perder. Tem que jogar com a cabeça. É um jogo num campo neutro. Dá para vencer, porque o jogo é em Bragança. Se fosse um jogo no brinco de ouro, o São Caetano talvez tivesse que explorar os contra-ataques, porque fora de casa, todo time é difícil. Haja vista lá o Atlético contra o Raja, que foi sem respeito fora de casa, lembra? A gente estava fazendo programa no dia, foi lá sem respeito, o que aconteceu? Levou. Então, quando você joga fora, você tem que jogar mais cauteloso. Como o Joguinho Bragança, pode buscar. Mas eu acho que nos próximos três jogos, o São Caetano tem a tabela aí, né? Nos próximos dois, o São Caetano tem esse jogo e depois dois jogos em casa. Se o São Caetano conseguir sete pontos, de cinco a sete pontos, está muito bom. Já muda de patamar, já vai para a briga de cima, na parte de cima da tabela. Só lembrando que o estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas está vetado pela Federação Paulista de Futebol, por isso que o jogo será em Bragança Paulista, né, Miguel? Exatamente. Mais um problema para o Guaradinho. Então, é como eu disse, é um campo neutro. Agora, eu penso o seguinte, Rodrigo, tem uma motivação a mais para o São Caetano nesse jogo de daqui a pouco, que é melhorar o retrospecto, né? Até saiu um texto no site oficial do São Caetano, que o São Caetano precisa melhorar esse retrospecto contra o Guarani. Porque nos últimos quatro jogos, a única vitória... Foi o rebaixamento do Guarani. Foi o rebaixamento do Guarani, naquela última rodada que o São Caetano, por muito pouco, não foi para a Série A do Campeonato Brasileiro, lá em 2012. Mas o São Caetano precisa... Foi no brinco de ouro. Mas o São Caetano precisa melhorar o seu retrospecto, né? Um time que quer evoluir, que quer mostrar a sua força, não pode ficar com um retrospecto tão ruim contra uma equipe que está longe de viver o seu melhor momento e sua história, que é o Guarani. Então, eu acho que o São Caetano precisa se motivar ainda mais. Eu acho que é uma motivação ainda maior. Isso não é ruim, esse retrospecto ruim com o Guarani. Isso não é uma coisa desfavorável. Eu acho que pode ser uma coisa favorável, uma motivação. A camisa do São Caetano não pode ficar num... Como diriam nos confrontos na imprensa internacional, no Head to Head, tão desfavorável assim. Vamos acompanhar a tabela dos próximos dois jogos do São Caetano. São Caetano hoje contra o Guarani no Nabi Abishedi, daqui a pouco às oito e meia da noite. E depois, no dia oito, São Caetano e Veloclube, às quatro da tarde, no Anacleto Campanella. Isso, Rodrigo. É assim. O jogo contra o Veloclube é difícil também, né? O Veloclube está brigando lá em cima. Uma vitória hoje, se você for pensar, pode até dar um pouco mais de tranquilidade, porque o Veloclube é o líder e o Veloclube é o melhor ataque. Mas eu acho que a defesa do São Caetano está bem, está firme, como o Fabinho. O Fabinho, até muita gente criticando por estar na zaga, por ser um jogador que não é um zagueiro de ofício. Mas o Fabinho está fazendo um bom campeonato na zaga até o momento. Firme ali com o Cleiton. Ali o Rodrigo Tizen fazendo uma boa cobertura. O goleiro, não importa quem está jogando, está indo bem. O Luiz ou o Rafael. Então, eu acho que no sistema defensivo, o São Caetano está melhor por enquanto. Está mais seguro, mais firme no seu sistema ofensivo. Então, isso é bom. Porque se estivesse com muitos problemas na defesa, seria preocupante enfrentar um Veloclube, que é o melhor ataque do campeonato. Então, eu acho que isso já é bom, né? Pensando nesse jogo, porque o pessoal que assistiu o programa pelo site vai estar na véspera do jogo contra o Veloclube. Ele pode estar na véspera também do jogo contra o Mirasol, que é um jogo dificílimo, né? O São Caetano vai reencontrar o Bruno Recife, vai reencontrar o Diego, seus ex-laterais esquerdos. Também é um jogo muito difícil contra uma equipe que tem condição... Essa sim, essa tem condição financeira. Então, são três jogos que cinco ou sete pontos são muito bons. Esperamos chegar aqui no Aslão da TV da semana que vem, falando de uma posição boa do São Caetano na tabela. Acredito que cinco a sete pontos seja algo bem possível. E sobre o jogo contra o Guarani de daqui a pouco, o Wagner Carioca também deu a sua opinião. Vamos acompanhar. Eu acho que vai ser um jogo complicado, né? Um jogo onde quem erra menos, ele segue a vitória. Então, a gente vai para cima dele, com tudo, para arrancar os três pontos lá dentro. Você acredita mesmo que o São Caetano vai para cima da equipe do Guarani? Primeiro que está ciente do que quer fazer o Wagner, né? Objetivo, né? Claro, objetivo. Olha, ir para cima significa jogar sem medo, né? Mas, como eu disse, tem que jogar com inteligência, um campo neutro ajuda. Eu acredito que o São Caetano possa, assim, trazer uma vitória respeitando o adversário. O Guarani está sendo um adversário indigesto para o São Caetano, tem camisa. Mas eu acho que o São Caetano, continuando nesse esquema que está, se encontrando cada vez mais entrosado, com cada vez mais ritmo, acredito que o desempenho vai ser melhor do que nas outras partidas. Eu acho que isso é o mais importante, viu, Rodrigo? O desempenho tem que ser gradativo, né? Até o Tite, no Correntes, falava isso muito, né? Às vezes as pessoas se prendem muito a resultado, mas quando você está fazendo um trabalho, criando bastante oportunidade, um projeto novo, você precisa também que o desempenho apareça. Num duelo de mata-mata, que é um jogo só, o que importa é achar um gol de cabeça e tudo bem. Mas num campeonato longo, se você não tiver um bom desempenho, jogo a jogo, o time tem confiança de que está jogando bem. Às vezes o time hoje, por exemplo, joga bem, perde três, quatro gols e aí acaba não vencendo. Mas não importa, o importante é que jogou bem e o time vai se sentir bem. Às vezes o time vai, acha o empate, ganha de um a zero, mas não joga bem. Aí chega no outro jogo, será que a gente vai jogar? Então eu acredito que um bom desempenho, manter o Kleber jogando bem do jeito que está no meio campo, ali fazendo a dupla com o Danilo Bueno, vai ser o segundo jogo entre eles. Eles podem se entrosar mais, fazer um bom desempenho. O Danielzinho vai ter ali mais um jogo para mostrar o seu potencial, para melhorar mais, para melhorar o seu arranque, as suas jogadas de velocidade, que ainda não é o Danielzinho que a gente conhece, que depois essa cirurgia está melhorando, está evoluindo. Então acho que tudo isso melhorando, o sistema ofensivo do São Caetano melhorando, as coisas podem fluir. Falando do Danielzinho, demora um pouco para o jogador pegar confiança, né? É normal ter aquele receio do joelho operado, né? É normal até ter o ritmo, né? O Danielzinho voltando agora, o Jael voltando agora. O Moradei volta só no final de março, essa é a perspectiva. O Moradei é um baita jogador para este nível, pelo menos na minha opinião. Qualquer time da Série A2 queria ter um Moradei em boas condições, né? Certo. O São Caetano tem, só que não em boas condições por enquanto. E o Moradei só vai ter boas condições mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque essa competição é de tiro curto, são só 19 rodadas. Até ele voltar, ele pode até jogar a Série A2, mas o Moradei, que a gente conhece, que fez uma Série B espetacular, foi eleito pela CBF o melhor volante em 2012. Esse, eu acho que a gente só vai ver na Série C. Série C, se não pintar uma nova Copa de Avelândia aí, João Avelândia, né? É, pode acontecer muita coisa aí, né? Tem possibilidades do São Caetano não disputar a Série C. Tem muita coisa rolando na justiça aí. Vamos acompanhar a escalação, então, da equipe do São Caetano para o jogo de daqui a pouco, para a gente comentar em cima, o Rafael Santos. É a provável escalação, o Nido Xavier pode mudar. Rafael Santos, Samuel Santos, Cleiton e Fabinho, os dois zagueiros, com o Renan Luiz na lateral esquerda. Rodrigo Tizen. 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 Ele disse que a pronúncia correta é Tizen. Rodrigo Tizen, Danilo Bueno, Esley e Kleber, Jackson e Danielzinho. Este é o time do São Caetano. Na verdade, é Rodrigo Tizen, Esley, Danilo Bueno e Kleber, Jackson e Danielzinho, correto? Esse é o time que vai jogar. Olha, é um time legal, né? O Jackson vai ter mais uma oportunidade, se realmente jogar, porque tem o Marcelo Suárez e o Cássio, às vezes o Nido Xavier muda. Eu acho que essa é a dúvida. O resto do time, acho que é isso mesmo, o restante do time. Acho que o Jackson tem mais uma oportunidade para mostrar se o futebol precisa estar bem, precisa fazer um bom jogo para ter mais oportunidade, porque está chegando o Cássio, o Marcelo está voltando de contusão, o Jael daqui a pouco está bem. Aí ele vai perder espaço, tem que jogar com vontade. A zaga, como eu disse, está bem. Acho que ali na lateral o Renan Luiz tem mais uma chance de se firmar, porque a sua disputa deve ser ferrenha com o Gustavo Henrique. E o Kleber, eu acho que fez um bom jogo contra o Guaratinguetá ali no meio, está também ganhando ritmo. E acredito que ele ali no meio com o Danilo Bueno dá muito mais dinâmica para o São Caetano criar do que o Danilo Bueno sozinho. Então acredito que essa dupla pode ajudar muito o São Caetano. Miguel, muito obrigado pela presença. Estaremos de volta semana que vem. Voltamos cheios de prosa, né? Para falar bastante. Com certeza. Vamos torcer para o Azulão. Daqui a pouco, às oito e meia da noite, contra a equipe do Guarani em Bragança Paulista. Por hoje é só. Termina aqui o Azulão na TV. Na semana que vem estaremos de volta às sete da noite. Se Deus quiser, um grande abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho